Como que eu vou estudar cada matéria na prática? O que que eu vou fazer? Sabe, porque eu dei o cronograma pra vocês, né? Pô, eu vou estudar aqui uma hora de português, uma hora de direito eleitoral, mas como que eu vou estudar essa matéria nesse período, Gustavo? Vem comigo que eu vou te mostrar. Primeiro, gente, você tem que entender o poder da lei de Pareto. Atualmente, nesse exato momento, nós temos pouco tempo pra prova, certo? Alguém acha que seis meses é muito tempo? Cara, é pouco pelo conteúdo. Então você tem que entender a lei de Pareto, que é a regra 80-20. Isso que tá aqui, ó. O que que a lei de Pareto ensina pra gente, gente? Pensando aqui no concurseiro, não vou teorizar. Eu vou dar o que importa pro concurseiro. Se você dominar 20% do conteúdo do edital, dentro de cada matéria do conteúdo programático ali, se você dominar 20% daquele conteúdo que é o mais relevante, aquele que a banca mais gosta de cobrar, você acerta 80% da prova. Se você for muito bom nisso, que é mais recorrente, que é o simples, você acerta 80% de qualquer prova. Isso daqui é a lei de Pareto, que você observa isso daqui no mundo inteiro, e no concurso não é diferente, principalmente por causa disso, gente. Nós temos uma amostragem muito grande em praticamente todas as matérias, com exceção de Direito Eleitoral. Português da FGV, gente. Eu coloquei já os melhores filtros pra vocês aqui, tá bom? Mais amplo, mas os melhores filtros em geral. Português da FGV. 7.545 questões. Por quê, gente? Português é uma matéria que a banca da Pitaco, a banca domina, mata no peito e fala assim, não, português é comigo, não quero nem saber o que o ministro do TSE quer saber sobre a prova. Ah, ele quer cobrar Direito Eleitoral? Beleza, a parte específica é dele. Mas a parte das matérias básicas é o padrão FGV. Então você tem que mergulhar nas últimas provas. Já nos conhecimentos específicos, você tem que mergulhar na área dos tribunais. Porque tanto faz a banca, gente. FGV, CESP, SEBRASP, se fosse FCC, CESGRAN-Rio, eles cobrariam o mesmo conteúdo, o mesmo perfil. Inclusive, você pode aproveitar depois provas de outras bancas nessas matérias específicas. Nas básicas, aqui, principalmente português, só foco na banca. Você vai fazer de engenharia reversa das questões da FGV, ponto. E olha quantas questões nós temos, 7.545. Dá para você ficar anos estudando aqui só com questões, entendeu? Direito Constitucional, pensando aqui na área de tribunais, olha isso, 9.609 questões. Claro que eu recomendo que você esprema um pouco o filtro, que você coloque aqui as questões de técnico, de analista do cargo que você vai fazer da FGV para tentar fazer primeiro essas questões. Depois você vai ampliando o leque. Direito Administrativo, número parecido, 10.400 e poucas questões, siga com a mesma lógica. Tenta espremer o filtro um pouquinho. Claro, lá no curso, na aprovação ágil, vocês têm os filtros perfeitos. A gente já faz isso aqui para você. Nós já colocamos ali esses critérios e nas mentorias eu ajudo vocês. E em Direito Eleitoral, gente, abrindo o leque aqui para tribunais, 2.297 questões. Só que isso daqui é muito pouco para Direito Eleitoral, porque você tem uma carga horária muito grande, porque ela tem muitas questões nessa prova. É a matéria mais relevante. E aqui, no nível superior, estão incluídas lá as questões de magistratura, que vão te atrapalhar nos estudos, mais atrapalhar do que ajudar. Na prática, para técnico analista, nós temos mais ou menos umas 1.500 questões. Então, em Direito Eleitoral, não dá para estudar só por questões, cara. Já estou até adiantando uma observação que eu ia colocar aqui. Já português, só por questões. Sem romantismo, gente. Todo mundo aqui, inclusive, já viu português. Pode ter tido falhas. A minha matéria pior, cara, era português. Era uma negação em português e não fazia menos de 80% com essa técnica. E você não vai fazer também, se você se jogar no processo, beleza? E constitucional e administrativo, até dá para estudar só por questões. No começo, para o iniciante, eu recomendo que você tenha contato. Dá tempo aqui ainda, que a gente está no pré-edital. Que bom que vocês estão aqui agora. Você consegue fazer um meio a meio. Agora, em Direito Eleitoral, eu recomendo que vocês joguem metade do tempo com o material enxuto, metade do tempo com questões. Estou até adiantando um pouquinho aqui do tema, mas para não ficar dúvida, que eu achei que ficou melhor eu explicar isso agora. E presta atenção como que isso daqui funciona, cara. Se você entrar em um site de questões agora, você vai ver que só em português, se você colocar lá, matéria português, quantos tópicos eu tenho? Temos mais de 100 tópicos. Ou seja, são mais de 100 temas para você estudar. Olha quanto conteúdo. Por isso que tem 360 horas o curso de português, do professor, da professora, não sei o quê. Só que assim, eu fiz um levantamento com 150 mil questões. 86% de todas as questões estão apenas em 5 tópicos. 5 tópicos para você acertar do 86%. Então, o que é que... 86%? O que é que você tem que fazer, gente? Você tem que mergulhar nessas questões. Nas questões agora que temos a banca definida, FGV. A FGV é difícil? É difícil. Eu acho que é a banca mais difícil, porque ela exige muita interpretação de texto. Inclusive, lembra que eu falei para você largar a videoaula e focar no material escrito? Se você seguir esse processo de estudo, que parece às vezes ser um pouco mais doloroso no começo para quem não está acostumado, isso daqui vai fazer você ir muito melhor na prova. Porque você vai melhorar na sua interpretação de texto, isso daqui vai ter um reflexo imediato. Mais de 50% das questões que eu fiz lá do levantamento são só de interpretação de texto. Acho que na FGV é até mais. E claro, a FGV, ela puxa a régua para cima, a nota de corte geral cai, gente. Tá bom? Se fosse CESP, CBRASP, talvez a nota de corte fosse mais alta. Faz parte do processo. Está tudo bem. Está todo mundo no meio do bolo. Beleza? E nessas matérias, cara, eu sei que você vai pensar assim, Gustavo, mas eu tenho que estudar com filtro aberto ou faço tópico por tópico? Não, cara. Você vai ter que fazer filtro aberto, gente. Pegando as provas mais recentes. Porque se você fica forçando tópico, se você fica falando, agora eu vou estudar crase. Vou fazer 100 questões de crase. Você está forçando tópico. Então, você está gastando energia num tópico que você nem sabe se é realmente relevante. O que vai mostrar para você o que é relevante são as últimas provas. Então, você abre o filtro, põe lá FGV, nível superior, e faz na ordem. Na ordem cronológica. Das provas mais recentes para as provas mais antigas. E você vai estudando ali, navegando nos tópicos de acordo com o que a questão mostra para você. Então, você vai jogar um esforço proporcional naquilo que é mais relevante. Com isso, você vai dominar esse 20%, que é o 80% mais relevante. Com 20% de esforço, você vai ter uma nota de 80%, que já é uma nota competitiva. E essa daqui é a única chance que você tem começando agora, inclusive. E você faz uma adaptação. Cara, quem fizer milhares de questões aqui, chega uma hora que você tem um... A galera do VIP vai concordar comigo. Você entra quase que num sentido aranha. Aqui, você olha para a questão, para a alternativa, você fala, essa alternativa está errada. Porque a banca normalmente faz esse tipo de texto com alternativas erradas. Isso daqui é mérito de quem se jogou no processo. Tá bom? Deu para entender? E agora, gente, rapidinho. Eu vou mostrar para você, na prática, como você, brincando com questões, literalmente brincando com questões, vai conseguir 80%. Porque você vai brincar de engenharia reversa, vai brincar de engenheiro e de detetive. E olha que legal. Quando você entra nesse processo, lembra que tem uma amostragem muito grande de questões? Em quase todas as matérias, você foca muito no 20%, porque você vai estudando por questões, e esse 20% vai cair no seu colo. Você fica muito bom nisso e garante uma nota de 80%. Só que você não para nos 80%. Lembra que eu falei para você que você tem que mirar nos 90%? Se você fizer milhares de questões, naturalmente, você vai pegar um pouquinho do conteúdo que não é a regra. Aquele conteúdo que não cai com tanta frequência. E se você ficar mediano no resto, mediano mesmo, nota 5, sabe? 5 de 10, você acerta mais 10% aqui. Se você garante 80%, mais 10%, 90%. Então, esse daqui é o grande atalho para você conquistar resultados acima da média e em pouco tempo. É claro, você monta a sua base brincando com questões, gente. E você vai conseguir com constância se você levar essa brincadeira a sério. Se você tiver constância, você vai bater 90% brincando com questões. Você vai virar um expert em brincar de engenharia reversa, em brincar de Lego. E eu entendo que, às vezes, você tem a dificuldade no começo. Eu tinha também, mas com a constância aqui, com o esforço, eu consegui. Vou te explicar o que você vai fazer. Você vai pegar a questão e vai fazer como se fosse no dia da prova. Você tem que se esforçar. O estudo exige esforço. Você vai fazer a questão e vai ver qual a alternativa que é a correta. Você vai chutar aqui, sei lá. Chutar não, né? Você vai tentar fazer a questão e depois lá. Dê de Deus. Você vai verificar se está certo ou se está errado. E presta atenção que eu coloquei uma seta aqui. A seta, gente, é para você que não sabe nem o tema da questão. Você consegue descobrir o tema da questão com essa indexação. Se você não sabe o tema da questão, se você não sabe nada dessa questão, você vai ter que estudar esse tema aqui, flexão verbal de modo. Certo? E aí, você fez a questão, viu o gabarito, acertou, errou. Principalmente se você errar ou se você chutar e acertar, você vai brincar de detetive. Você vai pegar aqui as alternativas erradas e transformar essas alternativas erradas em certas. Então, você vai brincar de detetive encontrando o erro e depois você vai brincar de engenheiro transformando o que está errado em certo. Quando você faz isso, você está realizando um estudo mais prático da galáxia. Lembra que a prática leva à perfeição? Já ouviu falar disso? Isso aqui é fato. E nos estudos, a prática é fazer questões, gente. Então, por que você vai mal em alguma matéria? A vida inteira. E por que você foge de questões? Você vai mal nas matérias porque você não faz questões o suficiente. E você não quer fazer questões porque você acha que vai mal no começo. E está tudo bem, gente. Eu quero que vocês errem questões agora, que vocês aprendam com essas questões para aumentar a sua chance de acertar mais questões na prova, que é o que importa. Então, deixa o ego de lado um pouco e se joga no processo. Quanto mais questões você errar agora, mais você vai ter chance de acertar. Porque olha o número de questões que eu mostrei para você aqui. a banca não tem criatividade para fazer questões de temas diferentes, gente. Eles vão pegar questões antigas e vão reciclar. Inclusive, é essa imagem que eu coloquei aqui. Reciclar. Eles também vão reciclar as questões. Então, você tem que mergulhar nesse processo, o mesmo processo que o examinador está seguindo. E aí, claro, gente, quando você tiver dúvida, pô, eu não sei direito esse tema, você vai entrar aqui, vai ver qual que é o tema da questão para você estudar desse tema. Qual que é o próximo passo depois? Ficou com dúvida sobre o tema? Não domina o tema? Eu recomendo que você vá no material enxuto. Hoje, nós temos material enxuto, por exemplo, aqui de português também. E você vai estudar aquele tema da questão para você entender. Pô, olha o que aconteceu. Você fez uma prova recente que demonstrou para você que esse tópico caiu na prova. A chance dele cair de novo é muito grande. Então, você tem que dominar esse tópico. Esse tópico aqui é potencialmente um daqueles cinco tópicos mais importantes de cento e poucos lá. Então, você tem que dominar esse tema. Você tem que ser muito bom só nesse tema porque é ele que importa. Aí, o que você vai fazer? Vai estudar, vai refazer a questão, vai fazer engenharia reversa e vai fazer mais dez questões do tema. Acertou mais de 80%? Segue. Vai fazer outra questão de outro tema para você procurar de novo o paretão. Se você errou mais de 20%, se você não domina esse tema ainda, você pode ir para uma videoaula. Lembra que eu falei para você fugir de videoaula? Gente, videoaula tem que ser ferramenta de exceção. Primeiro, você estuda de forma ativa. Você pesquisa um texto ali, um conteúdo que seja relevante, que você tenha controle, que você tenha velocidade. Teve dificuldade? Você vai para a videoaula. Eu fui para videoaulas em pontos específicos do meu estudo. E com isso, você ganha tempo também. Então, eu recomendo, por exemplo, que você entre no aplicativo da aprovação ágil, quem é do VIP, principalmente, que tem acesso a tudo, tem acesso aqui às videoaulas. Você pode pegar a videoaula daquele tema para entender. Faz o teste de novo, faz mais dez questões do tema. Cara, eu duvido que você não vai acertar 90% com esse processo. Na prática, sim. Você vai acertar 90% e na prova você vai ter um reflexo positivo disso. Agora, se você tiver dificuldade ainda, tem a possibilidade de você entrar com o expert e tirar dúvidas. Por exemplo, nós temos as mentorias da aprovação ágil. E agora, imagina como você vai tirar proveito de uma mentoria quando você executou esse estudo aqui. Você já está imerso no método, em tudo que está acontecendo e você tira dúvida com o professor. É inevitável, cara. Você vai entender todo o conteúdo de uma forma que você nunca entendeu anteriormente porque você não seguiu essas etapas antes de chegar no professor. Deu para entender? E assim, gente, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos aulas de engenharia reversa da FGV de língua portuguesa. Por exemplo, dentro do aplicativo Aulas Práticas, o professor fazendo engenharia reversa com você para você entender esse processo. E você tem que usar essa mesma lógica em todas as matérias porque em todas as matérias desse concurso aqui, isso aqui é um ponto positivo, nós teremos muitas questões de provas anteriores. Inclusive, nós temos o curso completo aqui de todas essas matérias. Língua portuguesa, redação também, informática, raciocínio lógico, matemática. Hoje, nós temos as questões mastigadas aqui das matérias básicas e temos ferramentas também para ajudar vocês nos conteúdos específicos. E sempre que eu falo, gente, de questões para você estudar com as questões, eu estou presumindo que você está também com o material enxuto em mãos. Material enxuto é um material sem desperdício com foco naquilo que realmente importa para a sua prova. Nós temos os materiais enxutos e você pode até criar o seu se você quiser. Então, você fez questões, o que eu recomendo? Fez a questão, você precisa estudar essa questão se você não domina esse tema com o material enxuto. Você vai lá e pesquisa dentro do material enxuto como que eu entendo plenamente essa questão porque esse é o estudo ativo. Se você está com o material enxuto, começou a ficar meio hipnotizado, está com dúvida sobre o tema, pesquise questões sobre esse tema. Então, é uma relação simbiótica, gente. Questões e material enxuto. Você andando com os dois, você vai ter resultados muito acima da média. E nós vemos isso daqui acontecer todos os dias. Então, siga o processo porque isso daqui vale para todo mundo, inclusive para os iniciantes. Ah, Gustavo, sou iniciante, mas eu não posso fazer questões desde o primeiro dia. Claro que pode. Deve, na verdade. Se você quiser ter resultados acima da média, você tem que fazer isso porque, presta atenção, o que você tem que pensar para ter chances reais de aprovação nesse concurso a partir de agora? O que a pessoa que está pronta para passar nesse concurso e sair o edital agora, o que ela está fazendo? Ela está fazendo esse estudo que eu estou mostrando aqui. E você tem que fazer o mesmo estudo que ela. É a sua única chance, cara. É a sua única chance. Ah, Gustavo, mas ela está mais tempo... Parabéns para ela. A vantagem dela é ela está mais tempo mergulhada nesse processo. Só que se você seguir o passo a passo direitinho, você vai evoluir, vai virar uma bola de neve e pode atropelar essa pessoa, inclusive, que está há mais tempo. Se ela der uma folgadinha, você chega na frente dela. Deu para entender? E assim, direito eleitoral, de novo, é só aquela observação que eu falei. Não faz sentido você estudar só por questões da minha visão. Eu recomendo que você fique metade do tempo com os materiais, metade do tempo com questões de engenharia reversa para você focar naquilo que mais cai. Até porque em direito eleitoral, gente, uma aposta minha é que caia muita súmula. Porque nós tivemos várias súmulas recentes do TSE, súmulas mais novas do que as últimas provas dos TREs. Então, acredito que vai cair, vai despencar a súmula. Até por isso que nós criamos as mentorias também de direito eleitoral que são muito focadas nas súmulas. E você tem acesso ao replay dentro do curso também. Tá bom? Constitucional administrativo até dá para estudar só por questões. Só que, se você é iniciante também, você pode, nesse momento, fazer o mesmo estudo que eu falei de eleitoral. Metade do tempo com o material para montar a base, para você entender a legislação, a estrutura da legislação como um todo e foco nas questões desde o primeiro dia para dominar aquilo que mais cai. Até porque, cara, uma coisa que eu sempre falo para os VIPs aqui. O iniciante, você olha para uma lei e você vai fazer marcação, sabe, com canetinha colorida? Você vai pegar a canetinha colorida e pá, vai marcar. Por que você marca aquela palavra? Alguém consegue me explicar por que você faz isso? Faz sentido essa marcação que você fez? Alguém tem alguma ideia? Por que você marca? Por que você vê e fala assim, nossa, essa palavra aqui é importante, preciso marcar? Ó, a Edna, quero ser VIP. Entra lá nos stories do Bitolei, tá bom? Dá uma olhadinha lá que eu expliquei. Ó, e aí, ninguém vai ajudar? Para chamar a atenção, mas a atenção do quê? Provavelmente você está brincando de colorir, Jacqueline, se você não fez questões antes. Por que, ó, para de achar que o que está na sua cabeça é importante, gente. Aqui é um processo objetivo. O concurso é algo objetivo. Não é subjetivo, não depende de você, dos seus pensamentos em geral. Não, cara, você tem que olhar para as últimas provas e entender o que que eles cobram. O que que é importante para a banca? Quando você faz questões desde o começo dos estudos, você começa a entender esse padrão. Você olha assim, pô, nossa, de novo uma questão sobre isso, cara, a banca cobra muito isso. Ah, então, isso é uma coisa que você precisa marcar. Se o iniciante não faz isso, ele está colorindo o material dele, ele está perdendo o material dele, ele está atrapalhando os estudos. O concurseiro que manja do que ele está fazendo, ele faz questões e usa as questões para fazer a marcação no material dele. Isso aqui, dica de milhões, cara. Quem fizer isso aqui desde o começo dos estudos vai ganhar anos de estudo. Por que que eu passei no primeiro concurso? Porque eu entendi essa lógica e fiz isso desde o primeiro concurso. Se você começar a fazer isso, você vai ter resultado. Por isso que nós colocamos no material enxuto hoje na versão digital, tem xzinho vermelho que você consegue colocar, tem aquele tiquezinho verde que você consegue colocar para marcar questões que você errou sobre aquele tema, questões que você acertou sobre aquele tema. Isso aqui vai fazer seu... processo de estudo decolar, cara. Então entenda isso e faça questões desde o começo. Quem fizer mais questões vai ganhar. E às vezes eu penso assim, eu vejo muitas pessoas pensando também. Eu pensei isso no começo dos estudos. Eu não sei nada de direito, Gustavo. Então, pô, eu não tenho chances nesse concurso. Gente, tira isso da cabeça. Eu li a Constituição da primeira vez que eu peguei, quando eu fui fazer o meu primeiro concurso de oficial de promotoria, eu lia e não entendi as palavras, cara. Era triste assim, só que eu enfrentei, eu chorava, mas lia e procurava o significado das palavras. Eu fui evoluindo aos poucos. No primeiro ciclo, é normal você sofrer um pouco mais. Só que a formação em direito, gente, não quer dizer absolutamente nada. Não tenha medo de formados em direito. A prova da OAB mostra isso para a gente, né? O índice de reprovação é absurdamente alto. E assim, boa notícia é que você vai ter a minha ajuda aqui porque nós temos aulas práticas mostrando como que você vai estudar cada uma das matérias e nós teremos os materiais enxutos que tem aquilo que só importa para você, para a sua prova. não tem desperdício. Nós temos os materiais enxutos aqui de todas as matérias específicas e também de língua portuguesa. E qual que é o processo? Você vai ver o módulo em que eu ensino, por exemplo, esse daqui, é um módulo em que eu ensino você a estudar direito eleitoral, mostrando toda a lógica. Inclusive, está vendo? Eu estou ensinando a fazer as marcações aqui do jeito que eu fazia também. E aí você vai ter o acesso também aos materiais enxutos que tem tudo que importa. Está vendo com as ferramentas de marcação, de anotação que estão aqui, coloridinhas e tal? E aí você vai seguir o mesmo processo. Estudou com o material enxuto? Faz questões sobre o tema. Pelo menos 10 questões para entender ali se você domina realmente aquele tema. Não dominou? Faz mais questões. Você pode fazer questões primeiro aqui, gente. Faça 10 questões, faz a engenharia reversa para você ver qual o tema que você domina. Inclusive, isso daqui é o que eu recomendo para quem já está com o nível mais acelerado e quer ter resultados acima da média. Priorize questões. Tá bom? E claro, qualquer dúvida que você tiver aqui, você pode entrar nas mentorias, comigo, com o Valber, com os professores do Aprovação Ágil, que nós temos as mentorias no VIP e eu sempre libero também nos cursos as mentorias específicas de concursos que fazem sentido para a galera dos cursos. Tá bom? Os replays, né? Que você não consegue entrar ao vivo para tirar as dúvidas, mas vão ajudar bastante. E hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos o nosso especial de questões mastigadas de direito eleitoral, de direito constitucional, de direito administrativo e nós fazemos a engenharia reversa para você. Tá vendo aqui? Nós pegamos as melhores questões e nós prometemos que vamos entregar todo o conteúdo das últimas provas de TRS e nós fazemos aqui, mostramos o que está errado, o que está certo dentro de cada alternativa, com vermelho, com verde, e explicamos o que você tem que estudar e explicamos o enunciado também. Então, quem se joga nesse processo aqui não tem como não aprender, não tem como não ter a mesma velocidade que eu tive e que as pessoas da Aprovação Ágil têm hoje. E os materiais enxutos, gente, eles permitem que você estude 10 vezes menos e 10 vezes melhor. Por quê? Olha para isso. Isso aqui é uma imagem real. Isso aqui, está vendo? É um PDF do cursinho com o mesmo conteúdo de estudo e aqui o nosso material enxuto. Quando nós criamos o material enxuto, gente, começou a aparecer um padrão. O material enxuto sempre tem pelo menos 10 vezes menos conteúdo e tudo da prova está no material enxuto. Esse daqui é o comentário padrão sempre depois de todos os grandes concursos, inclusive concursos mais pesados, como TRF, que normalmente é mais pesado que TRE, TRT, de todos os concursos que nós já fizemos. Isso aqui são comentários reais de pessoas reais que executaram a metodologia e perceberam que tudo estava no material enxuto. Então, presta atenção, cara, imagine só, aqui, esse número 1, os dois vão começar aqui, dois concurseiros que vão começar do zero. Hoje, os dois com o mesmo nível de conhecimento. O número 1 tem o material enxuto, que é um material pequenininho, totalmente controlável e que tem tudo que importa para o concurso. Já o número 2, ele tem um PDF de cursinho com 10 vezes mais conteúdo. Então, presta atenção, enquanto esse daqui, que é o concurseiro tradicional com PDF de cursinho, com videoaulas ainda, que pioram a situação, ele demora, sei lá, 10 meses para ver todo o conteúdo, o cara que está com o material enxuto aqui, ele consegue esgotar o conteúdo a cada mês. Ou seja, enquanto esse cara aqui com o PDF de cursinho demora 10 meses para ver todo o conteúdo, esse cara aqui, em um mês, vê todo o conteúdo e faz mais nove revisões. Ele provavelmente consegue colocar também muito mais questões nos estudos. Quem você acha que vai chegar na frente, gente? O número 1 ou o número 2? Quem você acha que vai conquistar a aprovação nesse concurso? Quem você acha que tem um método melhor, mais efetivo? Comentem aqui, um ou dois? Eu preciso que vocês participem. Um ou dois? Quem vocês acham que vai chegar na frente? Um, um, então, isso daqui, cara, é lógico e foi a primeira coisa que aconteceu. A galera que começou a estudar com a gente, começou a passar no primeiro concurso, começou a passar em muito menos tempo, inclusive, quero mostrar para vocês, olha só a história aqui do Rodrigo. Primeiro, eu quero mostrar a história do Rodrigo. deixa eu colocar aqui, o Rodrigo, ele estudou sete meses e passou entre os primeiros colocados do TRF, do TRF4, se eu não me engano. Não, TRF3, que é o TRF aqui de São Paulo. Presta atenção na história dele, olha que legal. E como mostra que qualquer pessoa consegue seguir esse método. meu nome é Rodrigo, eu acabei de ser aprovado em 20º lugar agora para o cargo de técnico judiciário no TRF3. Eu comecei a estudar para concursos em volta de sete meses, mais ou menos, até a data da prova. Acabei vendo um vídeo do pessoal do Bitolê e foi aí que a minha trajetória realmente começou a mudar. Eu brinco que eles me ajudaram de todas as formas possíveis, seja na questão de técnica de estudo, seja na questão de motivação. Meus estudos realmente começaram a mudar quando eu comecei a implementar diversas das coisas que eles falam. e foi aí que realmente eu vi as coisas começando a mudar e eu começando a absorver muito mais do que eu estava absorvendo antes estudando pelas apostilas dos cursinhos, principalmente para mim que eu nunca tinha tido contato com direito antes. Mas eu acho que o que mais me ajudou em ter começado a acompanhar o pessoal do Bitolê foi a questão de entender o perfil da prova. Foi aí que meu desempenho começou a aumentar porque eu realmente comecei a estudar só o essencial. Eu já estou muito feliz de ter conseguido, enfim, essa aprovação com um tempo relativamente curto de estudo. Ó, viram que legal a história do Rodrigo? Pô, o Rodrigo ele é formado em cinema, cara. Não tinha a menor base de direito. Olha a história também, ó. Quero colocar aqui da Raquel. A Raquel também passou. Ela passou no TRF4. Ela era estagiária e ela na prática estudou só com os materiais enxutos. Presta atenção no que ela fez. Oi, gente. Eu estou aqui para dar o meu depoimento. Estou nervosa, tá? Não preste atenção nisso. Eu nem vi, eu nem tinha visto a lista, sabe? Porque hoje eu sou estagiária do fórum. E aí fiz um monte de audiência de suspensão, não deu nem tempo de eu olhar a lista. Aí fui para a faculdade, fiz uma prova. Aí meu colega que estuda comigo, né? Eu falo para ele, lê a lei seca. Ele, não, tem que ler súmula, não sei o quê. Eu falei, olha, o Gustavo e a Natasha dizem que tem que ler a lei seca porque mais de 80% da prova de técnico é lei seca. Ele, não, vou ler súmula, não sei o quê. Então, beleza. Aí cheguei lá, fiz a prova, ele, ah, vamos dar uma olhada na lista? Falei, ai, cara, eu não quero nem ver porque eu não acreditava que tinha ido bem, sabe? Aí, não, vamos puxar aqui. Ele puxou. Aí, quer, ó, eu, oi, tu passou? Eu falei, oi? Não, tu passou? Falei, como assim? É, está aqui, ó, sua colocação. Falei, cara, não acredito. Aí peguei, e fiquei olhando e até agora ainda não estou acreditando, né? Mas o material de vocês, assim, foi, cara, meu, foi super importante. O material de vocês foi o que garantiu minha aprovação. Claro que estudei, né, todos os dias, lendo, só lendo aquele material. Eu não fiz mais nada. Li o material e respondi as questões, igual vocês falavam nos vídeos. Falei, vou comprar esse material e vou usar ele. E aí, hoje eu vi, meu, não estou acreditando. Tipo, realmente funciona, sabe? Dá resultado. Eu não acreditava. Antes eu olhava assim, nossa, como que essas pessoas passam em concurso? Parece impossível. Mas é possível, gente, se estudar, principalmente com esse material do Bitolei, é impossível não passar. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Deus abençoe muito vocês e eu tenho certeza que vocês vão ajudar muitas e muitas pessoas ainda. Deus abençoe. Ó, viram só que legal, né? Tinha uma pergunta do Edson aqui, ó. Quando saiu o edital, esse conteúdo será atualizado? Sim. Ninguém atualiza conteúdo mais rápido do que a gente, porque normalmente a gente acerta no pré-edital também, tá bom? Então é só seguir com o conteúdo. Viviane, Gustavo, como que eu faço na hora de saber qual matéria estudar, qual tópico estudar? Com a indexação que eu mostrei para você que tem em site de questão, o nosso material sempre coloca isso também. Alguém falando, bacana o depoimento dela. Cara, então é muito legal ver a história assim de pessoas que tiveram resultados acima da média porque se jogaram no processo, aprenderam a estudar menos e melhor, certo? E bora continuar aqui, gente. Tem bastante conteúdo ainda. Estude menos e estude certo. Essas duas pessoas que eu mostrei assim, aqui, como todo mundo do Aprovação Ágil, aprendeu a estudar menos e estudar certo. Você tem que fazer um esforço inteligente. Para com o estudo redundante e entenda que concurso não é show do milhão, gente. Não é sobre conhecimentos gerais. Você tem que ter técnica, você tem que entender os limites do edital e o perfil da prova. Você não precisa ser generalista. Não é a pessoa que mais manja de direito eleitoral que vai passar nesse concurso. Não. É quem melhor se adaptar ao concurso, ao edital. É quem pegar o edital. Imagina a regra do edital. A regra do edital é isso daqui. Eu pego debaixo do braço, coloco aqui debaixo do meu braço e saio atropelando todo mundo. Foi assim que eu passei no meu primeiro concurso. Foi assim que eu passei em um monte de concurso na frente de pessoas que tinham a estrutura perfeita e eu estudava no trem porque eu entendi a regra do jogo e ia para cima. Simples assim. Fazendo o simples que funciona. Por exemplo, olhem para esses números. foco na lei seca, gente. De acordo com o levantamento que eu fiz aqui de todas as provas, gente, isso daqui é fato, não é chute. 93% da prova de técnico, lei seca, na parte de direito, na parte específica. Para analista, 85% da prova. E ainda nós temos um conteúdo objetivo que são as súmulas. Se você juntar as súmulas aqui nesse estudo, que é o que a gente faz principalmente no material, nós colocamos a legislação relacionada junto com súmulas relacionadas porque súmulas sempre tem uma tendência de cair bastante cada vez mais. Porque são conhecimentos da jurisprudência, mas são conhecimentos objetivos que tem o enunciado da súmula. Só você entender essa lógica e nós fazemos isso no material. Você bate quase 100% do conteúdo, gente. Isso aqui é o simples que funciona. A galera fica se preocupando com jurisprudência recente, decisões polêmicas. Ah, doutrina. Nossa, uma tese doutrinária nova. Eu preciso estudar. Não é isso que cai. E essa questão, se aparecer uma questão dessa, você pode errar. Ninguém vai fazer 100%, cara. Você não pode errar no simples. depois da prova sempre tem um monte de comentário sem noção, de professor, de concurseiro que não sabe o que está fazendo, que pega aquela questão fora da curva e fica sofrendo durante horas com aquela questão. Vontade de falar um palavrão. Dane-se essa questão. Dane-se ela. Dane-se quem está falando disso. Você não passou no concurso porque você errou essa questão. Você não passou no concurso porque você não dominou os 80%, 90% que era simples, que era a sua responsabilidade de dominar. Se você entender essa lógica, se você ficar muito bom no simples, se você bater no peito o conteúdo simples e falar, pô, nisso daqui eu me garanto, você vai ter uma nota alta e vai passar na frente de todo mundo. E claro, estude só os tópicos exigidos no edital. Você não tem que estudar por precaução, gente. Você tem que montar a base aqui com base, principalmente no último TRE São Paulo, que é isso que nós fizemos porque ele sempre é a grande referência para todos os tribunais e é um dos concursos mais recentes que nós tivemos nos TREs. E claro, hoje nós temos no material enxuto todas as ferramentas de estudos que eu já expliquei para vocês que estão aqui. E o ideal é você pegar aqui o tópico, está vendo aqui? Você pega o tópico do edital e transforma em um conteúdo a ser estudado com a lei seca e você vai preenchendo as lacunas com a lei seca, com a súmula, dependendo do perfil de cada prova. Por exemplo, no material enxuto nós não temos só legislação. Depende do tópico, depende da matéria porque nós fazemos essa análise técnica. Além disso, nós colocamos comentários naqueles pontos mais relevantes. Mas por exemplo, direito administrativo. Isso aqui é um tópico de direito administrativo. Isso aqui pede muito, gente, em direito administrativo eles pedem muita doutrina também em vários pontos. Então nós temos que fazer aqui um resumo da melhor doutrina para você entender esse conteúdo mesclando também com legislação. Cada vez mais eles têm cobrado legislação também em direito administrativo. E claro, hoje nós temos também o material enxuto de português. E olha que legal, gente. Se você seguir essa lógica aqui, lembra que eu falei dos sprints de dois meses? Se você seguir o cronograma preguiçoso, aquele de duas horas por dia, com essa técnica do material enxuto, com essas ferramentas, você consegue estudar tudo do TSE a TRE em dois meses, com duas horas por dia. Ou seja, se a prova vier daqui em seis meses, você consegue ter mais duas revisões ainda até a data da prova. Presta atenção como isso daqui é totalmente possível. Vou mostrar para você com números. Nesse cronograma preguiçoso aqui, em que você vai estudar duas horinhas por dia, você vai estudar mais ou menos 11 horas, nossa, falta um H aqui, gente, desculpem. Mas são 11 horas de direito por semana, que dá 88 horas de direito no bimestre, certo? Em oito semanas. E nós temos no material enxuto, se a gente pensar aqui em constitucional, administrativo e eleitoral, nós temos 600 páginas. Pô, se você fizer uma continha simples aqui, cara, sete páginas por hora, se você estudar, você esgota o edital em dois meses. Cara, isso daqui, claro, gente, é um número frio, só para mostrar para você que é possível, porque a qualidade é mais importante. Mas olha isso, é uma página a cada 10 minutos na prática e com uma formatação muito generosa, gente. Eu estou pegando aqui a formatação do aplicativo, porque nós colocamos uma formatação um pouco maior para ficar mais agradável para vocês. Então, é algo muito simples, na verdade, de ser feito. Olha como é totalmente possível se você tiver as ferramentas adequadas. Deu para entender essa lógica? Então, é totalmente possível e se você somar isso daqui ao estudo com questões, a técnica, os filtros perfeitos, os simulados, tudo que nós temos, você vai conseguir chegar competitivo nesse concurso. E claro, meu Deus, Gustavo, daqui a pouco tem a notícia, saiu o edital. E agora, o que eu faço? Alguém perguntou. Cara, fiquem tranquilos, porque nós vamos atualizar todo o conteúdo rapidamente, sempre fazemos, inclusive, um plano de reta final, cronograma diário até a prova, colocando simulados, mostrando o que você tem que estudar. Nós colocamos ali a diferença do nosso material em relação ao edital, nós fazemos uma análise completa e claro, se você montar essa base que nós estamos mostrando aqui agora, você vai ter folga, vai ter tempo para se vier alguma surpresa, fazer adaptações, porque o mundo real é assim, gente. Tá bom? E você, claro, já vai ter a base que mais importa, que são essas matérias que eu mostrei aqui. Tá bom?